Eu gostaria de poder lhe dizer que a tragédia que recaiu sobre você terminou. Mas infelizmente, horas terríveis de inferno ainda estão por vir. Não vão matar você, Lóris, mas eles vão culpá-lo. O dia da fera chegará. Ela surgirá. Ela surgirá. Ela surgirá. Ah! Feche a porta! Feche a porta! Feche a porta! Pegamos ele! Pegamos ele! Cuidado com o buraco, Johnny! 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 Pegamos ele! Pegamos ele! Johnny! Pegamos ele! Johnny! Pegamos ele! Pegamos ele! Pegamos ele! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?